Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com uma pessoa diferente, uma pessoa muito especial, como vocês podem ver, que é a Ramona! Hoje a gente vai gravar um desafio que vai deixar você com... Arrepio! Arrepio! Isso aí! Já ia apagar o mico! Como vocês podem ver, a gente vai gravar o desafio das... Rimas! Que eu ainda não entendi. A gente tem esse gorro, e dentro tem palavras. E aí eu vou falar uma frase com essa palavra, e você tem que falar uma frase que combine com essa frase. Entendi. Aí você vai falar uma que rime com a minha, que eu fiz rimando com a primeira. Então vocês vão entender conforme a gente vai indo, porque é meio confuso. E vai ter uma prenda. Oi? Toda vez que alguém errar, falar uma palavra que não existe, demorar demais, vai levar uma adesivada na cara. Que incrível! Não é? E pra ficar mais difícil ainda... São palavras de TMJ. Turma da Mônica Jovem. Não foi minha ideia. Foi do Boris. Foi do Boris. Mas vamos do mesmo jeito, porque o importante aqui nesse vídeo não é ganhar. Eu acho que é pegar mico mesmo. Não, eu vou pagar muito aqui. Então vamos logo, gente. Tirei saga. Eu gosto da saga. Nossa. No momento você vai levar uma adesivada. Eu vou te fazer virar um porquinho. Minha risada já é de porco, então tá beleza. Eu amassei o seu nariz. Nossa, meu gorro tá preso aqui, ó. Tá. Então a gente tira outro, né? Quem tira sou eu agora, né? Tá. Nossa, eu tô com a cês. Boa sorte. Zoando. É uma palavra composta, um nome. Ah, não. Então, gente. É... Ah, tá. Já sei. Ah, não. Tá. Eu vi o DC na rua. E... Ele tava de perua. Comendo na casa da Juli Sua. Não. Tudo bom. Você acabou de inventar o nome. Juli Sua vai ser o nome da minha filha, gente. Cadinha da sua filha. Juli Sua. Ah, não acredito. Você podia ser zoado mais. Tá bom. Você é boazinha, porque você quase conseguiu. E você me convenceu com o nome da sua filha, então tudo bem. Tá, agora quem vai é você. Ai, Jesus. Tá. Você tá linda. Eu tô impressionada que eu ainda não errei, cara. Eu também. Chauvinista. Eu vi um chauvinista. Que era pianista. E também skatista. Que andava na minha pista. Levei, galera. Gente, eu não vou achar isso daqui. Achei. Ah. Tô linda. Tadinha, família. Nem tá doendo, não. Não tá? Não. Ah, que não ficou zoado. Eu só tô toda cola. A minha boca. Tá, agora é tá bom. Será que eu posso fazer isso com você? Tá bom aí ou não? Tá. Eu fiquei com dó, então só passei a fita. Não tá zoado. Eu não vou conseguir falar. Eu fui na padaria do Kim hoje. Comer um queijadinho. Queijadinho? Queijadinho? Eu não faço ideia. Eu tinha pensado em pudim. Ah, que raiva. Pudim é tão bom. Por que eu não pensei em pudim? Minha boca tá colada. Meu Deus. Seja má. Meu Deus. Era uma vez um rosto com um nariz e um cabelo. Tá, mas vamos lá. Cascão. Eu vi o Cascão. No lixão. Dançandão. Dançandão. Meu Deus do céu. Eu sou a rainha de inventar a palavra, gente. Fantabolástico, amiga. Fantabolástico. Ah, mas é bonitinho. Eu não sei o que eu tô fazendo. Adeus, bochecha. Eu tô linda. Não tirem prints, por favor. Ou tirem. Você falou agora. Agora todo mundo vai tirar. Agora todo mundo tirou print. Todo mundo vai tirar print. Eu moro no bairro do Limoeiro. Onde eu faço um monte de coisas o dia inteiro. O que tá acontecendo com o meu cérebro? Eu não vou fazer adesivada nessa cara mais. O que tá acontecendo com o meu cérebro? É difícil. Eu ia falar dançandeiro. Então eu já ia inventar a palavra de novo. Dançandão. Dançadeiro. Vou poupar todo mundo disso. Ah, lindo. Acabou a fita. Acabou a fita. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá toda grudada aqui. A gente fez vários vídeos de desafio. O que eu tô pensando? O que sua mãe vai achar da gente? A minha mãe já não me acha muito normal. Acho que você era a esperança dela. Mas acho que ela vai perceber que tudo tá me dando normal. Bom, gente. Eu já falei. Então foi isso. Então um beijo monstruoso e eletrizante para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí